Música Quando ela toma um banho de sol, toma um lunetinho, né filha? Que é o meu? Que é uma coisa Que é a criança? Que é a mãe? Sujou o espelho? Quem foi que sujou o espelho? Foi Giovana? Foi você que sujou o espelho? Oh neném Hein? Oh neném Que lindo, que lindo Oh neném que sujou É um neném que suja, né? Tem essas mãozinhas da neném? É, né? Traquina Eee, sujou Manda beijo Música Que beijo gostoso Que neném lindo Tchau Tchau, 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 tchau Música 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 Tchau 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 Vamos passar 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 Que espelho sujo Música 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 Música